Se não conhece ou nunca ouviu falar de Digitox, saiba que desde 2009 realiza eventos no Brasil e cursos de formação com o objetivo de incentivar a criação e desenvolvimento de negócios sólidos. Pela primeira vez em Portugal, o Digitox pretende dinamizar as melhores metodologias de marketing para pequenas e médias empresas e criar pontos de negócio entre Brasil e Portugal. Em 2019, o Digitox realiza em Lisboa o Expo Fórum Digitox 2019, um grande evento de marketing digital com data marcada para 20 e 21 de março, com dois palcos em simultâneo, vários expositores e projetado para 500 participantes e prestigiados oradores. O Digitox Portugal, o principal programa de desenvolvimento do setor digital em Portugal, terá notícias, artigos, entrevistas, indicadores, guia de empresas e muito conteúdo aprofundado disponível gratuitamente no portal e na revista Digitox. Os principais projetos e eventos do setor também recebem o apoio do Digitox, Click Summit, E-Commerce Brasil, iMasters, Era Transmídia e muito mais. Convidamos todos a contribuir para o desenvolvimento do setor digital em Portugal. Digitox, o digital para o seu negócio.